Novo secretário de segurança pública do estado se reuniu esta manhã com a cúpula da polícia para definir ações contra a criminalidade. Foi a primeira conversa depois da nomeação de César Schirmer. Em Santa Maria, familiares das vítimas do incêndio da Boate Kiss fazem protesto contra a indicação do prefeito para a pasta. Eles preparam um abaixo-assinado, tentando convencer o governo a mudar a decisão. Schirmer tomará posse oficialmente na quinta-feira. César Schirmer disse que prefere a expectativa negativa dos críticos para surpreender. É certo que com a minha experiência política e administrativa e com o talento, o conhecimento técnico dos servidores da Secretaria da Segurança, nós vamos fazer uma belíssima e positiva simbiose, uma soma. Diante de um processo, tu tem duas soluções. Outro manda pelos caminhos normais e leva 30 dias para passar de uma sala para outra. Outro bota embaixo do braço e atravessa a sala e resolve num dia. Pois eu vou escolher a segunda opção. Brigada Militar, Polícia Civil e SUSEP apresentaram as principais ações e números do setor. Hoje foi a primeira reunião conduzida pelo futuro secretário, depois do anúncio de seu nome pelo governador Sartori na sexta-feira. César Schirmer disse que o trabalho tem três diretrizes para enfrentar a situação da segurança. Desburocratizar ações, aumentar o policiamento nas ruas e a sensação de segurança e criar novas vagas em presídios. 50% dos crimes, dos homicídios praticados aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, são de pessoas que já cometeram algum grau de delito, algum crime. Então está na hora realmente do poder público enfrentar esta realidade com muita firmeza e convicção. Tirar os criminosos das ruas e certamente com isso nós podemos reduzir os índices de criminalidade. O secretário, que toma posse na quinta-feira, defendeu a união entre as instituições públicas e privadas e disse que vai buscar alternativas para as dificuldades financeiras.